Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que normalmente a gente senta, na verdade a gente não senta Os clientes sentam pra gravar podcast, só que a gente nunca senta pra gravar Então, essa é a oportunidade de vocês verem a gente falando sobre coisas que vocês não estão acostumados Vocês só veem a gente tocando nas festas e tudo mais, mas é dia de trocar ideia E aí, Tal? De bater papo, exatamente, é muito engraçado E qual o nome desse podcast que não é um podcast? Rastropop na mesa, olha a mesa aqui Vamos lá, Tal, me conta DJ, o que que isso quer dizer pra você? É, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito simples Que até um pouco, reduz um pouco o que é o ser DJ Mas no fundo eu acho que também traduz de uma forma muito clara DJ é aquela pessoa que usa a música para animar uma pista de dança Eu entendo que o DJ pode ter outras funções, outras particularidades dentro desse conceito Mas pra mim o DJ é o cara que usa a música para animar uma galera, uma festa, uma pista de dança Pra mim é parte daí Eu tenho uma visão que vai um pouco além Vai lá A gente como DJ, é engraçado isso porque muitas vezes falam, músicos falam que eu sou músico Pessoas falam que eu sou produtor Outros do audiovisual falam que eu sou filmemaker Não sei o que Mas gente, eu nasci praticamente DJ O Tal nasceu praticamente DJ E eu faço questão absoluta que essas duas letras nunca saiam da frente do meu nome Perfeito Por quê? Porque antes de qualquer coisa a gente vive de música Desde sempre Perfeito O Tal vive de música desde moleque Eu vivo de música mais ou menos desde os 12 anos de idade E isso é uma coisa que a gente precisa se orgulhar É uma coisa que é bom que os outros entendam que é uma verdade e é possível Sabe? Então, aquela história de Valorize que a gente mostra música nova Sabe? Hoje em dia é diferente porque você tem muito streaming, muita coisa Mas em algum momento o papel dos DJs era basicamente esse Era ir pra um lugar, tocar músicas e as pessoas falarem Opa, essa eu não conhecia Que legal Animou Você como um DJ Você tem uma carreira Que é um pouco mais ampla É bem mais ampla do que a minha Você tocou na noite em boate E etc Você lançou música que, né? Certo Dentro da seara da música eletrônica, etc Mas dentro do meu universo Um universo de festas particulares e casamentos Eu entendo que eu nunca fui um lançador de música nova Eu acho que você pensa isso Mas eu tenho uma visão um pouco diferente O que eu gosto de pensar É que às vezes eu consigo pegar uma música antiga Que tinha sido esquecida Sim E que de repente eu boto ela de novo pra tocar em uma festa E as pessoas são tocadas por aquilo Porque levou elas pra um passado Levou elas pra um outro lugar Então eu também entendo que o legal é tocar música É mostrar coisas novas, né? Tocar as pessoas Mas não necessariamente a nova É uma música exatamente nova Pode ser uma música antiga Que simplesmente ela não ouvia há muito tempo Eu entendo esse Eu só pego e faço o meu ajuste Mas acho que a minha visão do nova É basicamente Ela é nova pra aquele contexto Ok, pronto Sabe? Imagina A gente pode dar um exemplo muito claro Dog Days Are Over Não é nova Nunca foi Verdade Quando ela chegou nas festas Ela não era nova Verdade Ela já fazia parte de um universo Mas em algum momento Dentro daquele contexto ali Perfeito É como se você tivesse um nicho específico Que fez aquela música explodir Então esse é um exemplo muito básico Pra gente entender só o que eu tô Qual o raciocínio Mas eu tenho certeza absoluta Que na tua carreira Em 30 anos de carreira Sei lá Eu tô sendo legal, gente Não tô entregando idade Entrega idade não Tá, em 30 anos de carreira Com certeza você criou hits Que não necessariamente eram músicas novas Mas eram músicas Boas E importantes E que em algum momento Uma galera comprou aquela ideia E você insistiu naquilo Porque você tinha uma visão Sim Você sabia que aquilo podia funcionar E claro, gente Nós somos humanos A gente carrega gosto Isso A gente carrega know-how Então a gente também gosta de música A gente tem preferências Não é porque Ah, é o DJ Não sei o que Eu vou falar que gosto de tudo Não, não, não Cada um aqui tem a sua cara Cada um tem a sua mão O que eu brinco com o Tal sempre É que a gente tem uma obrigação Entregar Um resultado Um resultado A forma que a gente entrega Vai mudar muito De um pro outro Né Se eu toco numa festa Muitas vezes eu posso tocar músicas Que o Tal também toca E vice-versa Mas a ordem A forma O discurso Pode ser diferente O raciocínio é diferente A festa pode funcionar De uma forma diferente Uma dinâmica diferente A sensação das pessoas na pista Pode ser diferente Porque é o Tal Ou o Dani tocando Mas Qual é o resultado? Sabe? Tudo bem Mas aí você volta pro resultado E aí o resultado É aquela história do O que é ser DJ? O resultado nesse ponto Não é Botar a galera Pra dançar Curtir Se emocionar Claro que é Eu entendo dessa forma Beleza A gente tá falando aqui Eu sei que você ampliou O conceito Falou a coisa do Apresentar coisas novas Mas eu entendo que No fundo Existe um resultado Não adianta também Se apresentar uma coisa nova E aquilo Acabar com a pista de dança O ideal é o Apresentar coisas novas Que façam isso Pegar mais fogo E mais pra cima Então um resultado Acaba sendo esse Eu gosto de pensar no DJ Como um cara Que resolve um grande problema Imagina o seguinte Você tem uma pista de dança Mas se a gente não pensar Numa pista de dança Você pensa num jantar Ok Perfeito O DJ Ele tem uma visão Muito clara Do que que funciona E o que que não funciona Pra um jantar Perfeito Um coquetel Ou qualquer outro tipo Um evento corporativo Uma plenária De um evento corporativo Quem tem muita facilidade De entender isso Você faz muito Eu faço muito Essa parte de curadoria musical Ela é um dos grandes poderes Mágicos do DJ Verdade Porque não necessariamente Tem uma hora Que se você fizer dançar Pode incomodar Ok Tem uma hora Que se você passar do ponto Você fala Aí vem aquele pedido assim Você pode abaixar um pouquinho o som? Ok Isso é um clássico Mas Tem gente que fica chateada Com esse pedido Mas Às vezes Já aconteceu um milhão de vezes comigo Já aconteceu um milhão de vezes com você Eu tenho certeza Sim E com outros DJs também Mas Quando isso acontece É um aprendizado pra mim Perfeito Que eu falo Eu passei do ponto Certo Eu não era pra ter Ultrapassado Esse limiar aqui Às vezes é isso Aí o que você tá botando aqui Na nossa Na nossa mesa É que Aí o ponto do Ser DJ Igual botar a galera Para dançar Nesse caso não valeu Né? É Nesse caso a intenção Não necessariamente era isso É engraçado que Durante a pandemia É Eu tava tão tocado Pela coisa da pandemia Acho que todo mundo O mundo inteiro É Que eu comecei a fazer umas playlists Certo É E aí eu fiz uma playlist Onde eu tava tão inspirado Com coisas de Sei lá Que me tocassem Que não é Músicas pra ter Paciência Calma Reflexão da vida Eu fiz uma playlist E cara Foi um sucesso Quando eu botei isso no ar E eu falei Cara Eu não tô botando as pessoas Pra dançar Sim Eu tô botando aqui As pessoas Pra aquele momento Sentirem essa emoção Que era o que eles estavam Querendo ouvir Então ou seja Nesse sentido Nesse sentido Meu conceito DJ bota a galera pra dançar Ficou meio de lado Mas o DJ ainda conseguiu Tocar as pessoas É Você tá exercendo um poder Que é Na verdade Acho que eu acho Que é o grande poder Que a gente tem Que é o poder De uma bagagem E de anos e anos Que sejam Trinta anos Pesquisando música É É a mesma coisa Que alguém que faz Por exemplo Um Artesão japonês Que faz Facas Ele faz aquilo Durante cinquenta anos A arte dele É aquela Isso A nossa arte É entender O que tocar Em que hora tocar Perfeito Essa é a nossa arte Basicamente Só que tem horas Que você precisa Passar do ponto Eu brinco que Existem festas Contemplativas Existem festas Dançantes Existem festas Pulantes E existe os três Ao mesmo tempo Certo Né Essa coisa de Ah beleza Eu quero fazer Um momento de coquetel Mais animado Isso é uma característica Uma coisa que não existia Há um tempo atrás Existia Ah vou tocar uma bossa nova Ali é uma música de elevador Isso Né É verdade E com o tempo Isso foi mudando E a gente foi empurrando Para poder fazer As pessoas se interessarem Por uma pista de dança Exato Que vai vir depois Já desde a primeira música Mas eu entendo Aí nesse ponto É como se a gente tivesse Um degrau na frente Dos convidados Empurrando eles Para ali Exato Exatamente Esse é um bom ponto Que as vezes A gente pode estar Passando do ponto Mas é Aí vem a sensibilidade De a gente A cada festa Entendendo e ajustando Para chegar no resultado Que é daqui a pouco Destravar a galera Quantas vezes eu ouvi Dos cerimoniais Ou dos assessores Dani vão derrubar O bolo na pista de dança Né Em algum momento Se colocava muito O bolo no meio da pista Esperando os noivos Isso E eu Querendo fazer as pessoas Dançarem É Chega a ser engraçado Esse feedback É engraçado É Para mim é um feedback De sucesso Total Total Mas é engraçado Já que a gente Está discutindo Sobre isso É engraçado Vir Essa Olha Dani Dá uma segurada Mas o meu papel Lá é empurrar As pessoas Para dentro da pista E na grande maioria Das vezes funciona Mas é engraçado Mas é engraçado Lembrar disso Porque Pô Olha o bolo ali Se cai o bolo Como é que faz Então Então Eu acho que é mais uma reflexão Do nosso papel Dentro de Não necessariamente De um casamento Sim De qualquer situação De qualquer situação Que você está no comando Da música Desde Um jantar em casa Até uma festa Até um Qualquer coisa Qualquer coisa Que você seja O responsável Até uma playlist De relaxamento Tudo É isso Verdade Acho que toda Toda a expertise Do DJ Passa justamente Por esse funil Por esse ponto aí Que é um ponto Muito específico O que Em que ordem Durante quanto tempo Sabe Aliás Isso é legal Às vezes Eu 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 sempre Quando eu preparo Playlists É Eu gosto De Pensar Muito Nessa ordem Né No como Como levar As pessoas Até onde Eu quero Levá-las E é engraçado Que eu percebo Amigos Que seguem E que escutam Que eles escutam Playlists Às vezes Em ordem aleatória Sim Eu falo assim Não Eu adoro Ouvir playlists Na ordem Que elas foram Criadas Porque eu entendo Que quem criou Teve um conceito De levar A pessoa Até um determinado lugar Beleza Se eu já ouvi Aquela playlist 327 vezes Aí eu boto Ela aleatória Só pra Sair daquela ordem Que eu já decorei Mas eu acho que faz parte É exatamente isso A gente faz uma playlist Uma ideia Um conceito Pra levar O público Pra algum lugar Eu acho que tem duas formas De a gente pensar Exatamente sobre isso Que se a gente pensar Numa playlist É Ela pode Seguir Uma Coerência Ou uma Sequência E tal Numa festa É basicamente A mesma coisa Só que você tem Um elemento Muito poderoso Que é a surpresa É Muitas vezes Quando chegam pra mim Ou noivos Ou casais Que eu já fiz Festas E tal Uma grande dor De quem tá do outro lado De quem tá na pista É a falta De coerência Ou a falta De sequência Imagina que a pista Tem um pulso Ela é Quase o corpo humano Com o coração batendo Na verdade Elas são vários Corpos humanos E ela tem um pulso Que se esse pulso Ele for quebrado Não que Mudanças de estilo Não aconteçam Claro que acontecem Mas esse pulso Ele é muito importante E ele precisa ser respeitado De alguma forma Quem tá dançando ali Quer continuar dançando Ele não precisa Necessariamente Ir no bar Naquela música Porque Às vezes chega esse feedback Pra gente Dani não consegui ir no bar Não consegui ir no banheiro Só consegui ficar na pista É verdade Isso é o melhor feedback Eu queria ir embora Mas eu não consegui Cada vez que você botava Uma música Que eu não queria ir embora Por quê? Por causa do pulso Boa Esse pulso Ele Ele prende as pessoas Ele 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 quase que gruda As pessoas ali Juntas Curtindo aquela sequência E Muitas vezes Tentando adivinhar O que vem depois Aí vem a O poder da surpresa O poder da criatividade A arte do DJ Essas coisas Tá Hoje Hoje eu percebo Às vezes eu vou em festas E eu percebo Que muitas vezes Fica um Um ordenatório Um shuffle É Que vem de estilos Completamente diferentes Que perde esse pulso Eu como DJ Não consigo conceber Uma Uma ordem Muito Muito shuffle Até entendo Que muitas vezes Você tem que jogar Alguma coisa Diferente Para quebrar Para levar a festa Para um outro lado É Mas o shuffle Realmente me incomoda Beleza Eu não consigo entender Por que que Alguns DJs Fazem essa coisa Tão aleatória Qual é o objetivo É ser Ser diferente É Eu queria Entender o porquê Eu não sei Assim Tem algum motivo Você acha que tem algum motivo Eu acho que Existem duas formas De ver isso Existe a forma Da surpresa Pode ser Que é Da quebra de paradigma Talvez exista uma outra forma Agora pensando alto Que São dois São dois momentos Ou são dois tipos De cenário Um É você tocar Numa noite Que tem um fluxo de pessoas Sabe Porque chegaram diferente Isso Isso Chegaram mais cedo Chegaram mais tarde Beberam mais Beberam menos Já comeram Não comeram Então Faz sentido Talvez Numa noite Esse shuffle Seja um pouco mais Aceitável Aceitável Talvez E tal Quando você tem Uma janela de tempo Em que todas as pessoas Que estão ali Estão por um motivo Específico Um aniversário Um casamento Um A sensação De tempo A sensação Do passar Do tempo É basicamente Igual para todos Isso Todos chegaram mais ou menos Do mesmo horário Ouviram basicamente A mesma sequência A mesma sequência de músicas Fizeram As funções Beberam Comeram Tiraram fotos Confraternizaram É Todos Basicamente Dentro de um espaço Menor de tempo Bem menor de tempo Então Eu acho que O momento Ele é muito mais definido Dentro de uma festa Ou de um casamento Né As fases As fases Daquele evento São muito mais claras Para quem está tocando Do que numa noite Por exemplo E de repente Na noite Por causa disso Tem uma abertura maior Para o shuffle É diferente Mas vendo Por um outro lado Não necessariamente Quem vai numa noite Está ali por um motivo específico Às vezes vai num aniversário Um outro vai curtir a música O outro vai beber O outro vai Sei lá Então Talvez esse DJ Eu já tive dos dois lados É por isso que eu estou tentando Falar um pouco sobre isso Ou De repente expor um pouco a visão Vou levantar uma bola Que uma vez você me passou Dani Uma vez você falou para mim Tal Quando eu toco em boate Quando eu toco em clubes É Eu gosto de fazer A festa toda Eu gosto de fazer A noite toda Por quê? Porque você leva Todo mundo Para o lugar Onde você quer Eu acho que isso vem Do meu histórico Porque eu comecei fazendo festa Eu acho que é Muito diferente Quem começa Na noite De quem começa Fazendo festa Ou quem tem Uma visão Ou tem as duas visões Eu sempre usei A meu favor O fato O fato de ter as duas visões O fato de ter as duas visões Eu entendo claramente Que um club Precisa Ver Me der bebida Verdade Precisa Ele precisa ser sustentável As pessoas Não necessariamente Estão ali Só pela música Ok Na grande maioria Você tem luz Você tem um bom som Você tem uma bebida boa Você tem pessoas Então A música está ali Para meio que amalgamar Essa história toda E Só que chega uma hora Que a música Ou chegou uma hora Que a música Passou a chamar Tanta atenção Aí vem A arte do DJ A arte do DJ Passou a chamar Tanta atenção Que Opa Vou pegar o DJ Que estava atrás da cozinha Vou botar Na frente Vou botar Num lugar Que ele apareça Porque esse cara Sabe o que está fazendo Essa menina Sabe o que ela está fazendo Então É Eu acho que São visões diferentes Eu acho que Na noite Por exemplo Eu sempre gostei muito De fazer Desde o warm up Até o peak hour E fechar Porque eu consigo Contar uma história Diferente a cada momento Eu acho que O contar a história É Pra mim isso é o mais legal É o contar essa história É É o levar tudo junto Sim É Eu percebo que isso Que isso é uma tendência Que isso é um É um É um jeito de fazer Que a galera mais Das antigas Consegue fazer isso Com mais Naturalidade Porque é o que viveu Sempre viveu Desta forma Sempre foi natural Isso Natural Você viveu Você sempre fez o Entrada Meio E fim Né Mas eu lembro Que quando você me falou isso Eu falei Pô Mesmo na noite No clube O Dani gosta De fazer desse formato Eu vejo Uma coisa muito clara Nessa coisa De fazer Do início ao fim Que É meio engraçado Isso Mas Eu Consigo Ter um pouco Da sensação De quem está Do outro lado Junto com quem está Do outro lado Sabe No início da festa A gente tem uma euforia Uma expectativa Da mesma forma De quem está ali Do outro lado Na pista No final da festa No final da festa A gente também está cansado Igual aquelas pessoas Que estão na pista Verdade Se eu estivesse Entrando para tocar Durante uma hora Eu não ia saber Qual o estágio Daquelas pessoas Justo Sabe A única forma A única forma de me conectar De entender Exatamente Como aquelas pessoas Estão É Tocando do início É estar junto Com elas É estar junto Com elas Assim A única diferença É a bebida Porque a gente não bebe Obviamente Mas isso é um papo Para outra Para outra conversa Esse papo é longo Tirando isso Todas as sensações A gente experimenta A gente experimenta A ansiedade A expectativa O cansaço Lá no final da festa Não pensem que o DJ Toca 12 horas E não fica cansado Óbvio que fica Mas o nosso papel É fazer aquilo ali funcionar Então até a última pessoa Que sai A gente vai estar tocando Com alegria Está tudo certo E Dandir Você gosta de dançar? De estar do outro lado? É Cara Engraçado isso Mas é difícil Eu me desconectar Sabe? Não Pergunto isso porque Eu muitas vezes Eu estou tocando E eu Me vejo ali Certo Eu me vejo Poxa Será que é essa música Que eu gostaria de dançar? Será que é essa música Que eu gostaria de estar cantando? É um bom exercício De estar abraçando meus amigos De estar junto com eles Ou Estar contemplando Ou Então eu me vejo Muitas vezes No público Eu gosto de dançar E etc Mas não sou aquele cara Que fica dançando Do início ao fim da festa Mas eu danço Eu gosto de dançar Eu gosto de ir para o meio Da pista de dança E eu entendo E eu entendo que isso também Passa Para a minha forma de tocar É como se eu estivesse Me vendo ali Você falou essa coisa Das músicas Que Ah Tal Você provavelmente lançou Algumas coisas Que Que ficaram Marcas registradas Eu sei que eu tenho Algumas músicas Que eu Nesses 30 anos De carreira Joguei Para o meu público Que me acompanha Para os meus fãs E etc Que eu pensei Que eu sei que viraram Marcas registradas Viraram Com certeza Porque pessoas chegam para mim Ih Ah Viu um outro DJ tocando E ele tocou Todas aquelas suas músicas Viraram As músicas do tal E não são Sim São músicas De todo mundo É basicamente a tua mão Exatamente Funcionando Exatamente Mas eu Eu percebo que Essas Minhas músicas São exatamente as músicas Que eu gostaria De estar lá dançando Curtindo com eles Entendi Eu entendo essa Essa ligação É Eu tenho uma ligação Um pouco diferente com isso Porque quando eu comecei Eu era extremamente tímido Extremamente Eu jamais estaria falando aqui Com Câmera Não sei o que É E eu tive um ponto de virada Ali na Na minha história Que foi entrada na faculdade E tal Então mas Isso é outra história também O que acontecia É que a minha forma De me comunicar com as pessoas Só era a música Então como eu comecei Muito, muito cedo É Eu não era popular Na escola Não era nada disso Eu era o cara Que ficava comendo lanche Praticamente sozinho ali Porque eu não falava com ninguém E achavam que eu era Meio pedante Por causa disso Nada Eu não Eu tinha vergonha Das pessoas Tímido Tímido Exatamente Só que O jogo virou Na hora que eu comecei A fazer as festas Da escola Comecei a tocar É E lá Pô Daniel DJ Caramba Só que gente DJ A palavra DJ Em 1993 Era uma outra coisa É Verdade Ainda mais pra um garoto De 12 13 anos Era diferente Era uma outra parada Então é engraçado isso Porque se eu for contar Eu tive pouquíssimas experiências de dança Na vida Eu sempre vi a pista do outro lado E eu acho que é engraçado isso Mas é interessante também É lógico Eu sempre olhei As pessoas dançando E eu sempre tive Essa coisa meio Pô Isso aqui Isso aqui É engraçado Porque A gente bota a nossa mão E tem as coisas que a gente ama Isso E isso vai moldando A gente como DJ E moldando Moldando a assinatura E moldando Automaticamente O nosso público Isso Tanto na noite Quanto na festa Quem contrata a gente Ou né Quem buca a gente Pra uma noite Sabe que aquele som É a sua cara Isso E é muito engraçado isso Porque Como é que aquele som É a minha cara Se eu não tive Na pista de dança Sabe E aí Só que É muito louco Porque às vezes você Se transporta E vive aquela experiência Contrária E fala Eu não tava maluco Funciona mesmo Você tá dançando Você tá do outro lado E funciona Aquilo te movimenta Ou você vai ver Pessoas que você admira Viaja Ou aqui mesmo É E aí você Entende Que o que tava Dentro da tua cabeça Como ideia Se materializa Ali Naquele ato Quando você não tá tocando E tá todo mundo dançando Fala Pô peraí Eu não sou maluco Funciona Funciona E aí você passa A acreditar Nisso E tudo mais E assim Nasce um DJ profissional Gente É assim É verdade É assim Eu DJ profissional Nasci quando a minha mãe Chegou pra mim e falou Você vai cobrar Pelo que você tá fazendo Você está trabalhando Você está trabalhando Mãe mas eu adoro música Não Você tá trabalhando Até eu entender isso Sei lá quanto tempo foi Então assim É uma visão Engraçada E contrária Da história Mas Vocês veem Tem dois DJs aqui Que estão Há muitos anos Tocando E tem experiências Completamente Diferentes Com Aquela coisa Que é meio mágica E viva Que é a pista de dança Ou qualquer situação Que envolva a música Né Verdade É muito É muito doido isso E E acho que isso é até Papo pra outros Outros Outras mesas nossas aqui Sim É O que é o poder da música Ah É Isso aí Isso aí pra mim É Eu acho que O poder da música Bom Isso aí vai ficar lá Falando horas Mas Ele é maior Do que Qualquer Jatinho de CO2 Ou Iluminação Ou Sei lá A música é maior Qualquer coisa A música é que toca A música é maior Qualquer coisa É maior que É maior que quem Tá tocando a música Sempre Verdade Exatamente Isso é um fato A música sempre é maior Do que quem tá tocando a música Já dizia Frank Knuckles Né O pai da House Music E tal Dia do DJ Dia do DJ Dia do DJ Voltando só rapidinho Na história da experiência Da pista de dança Eu me lembrei De uma situação agora Uma vez eu tava Em Nova York Vendo No Cielo Vendo Louis Vega Tocar Louis Vega É um cara Que tá aí Nativo até hoje Tem sei lá Quanto tempo de carreira E sempre admirei muito Sempre curti muito E tal Beleza Eu chorava igual uma criança Excelente Chorava igual uma criança Não parava de cair lágrima Naquela situação ali Porque Eu nunca Como foi a situação? Como foi? Agora conta Era Primeiro que eu nunca tinha ido Era minha primeira vez em Nova York Eu nunca tinha ido ao Cielo Que era um Um templo Da música E tal Me lembro até hoje Que a Rafa Minha mulher Falou assim Ele começou Ele tocou a noite toda E era uma noite De lançamento De um álbum dele Do Elements of Life Que é um É um projeto dele Com banda É E era uma noite Que ele tocava o tempo todo No meio da noite Tinha uma apresentação dele Com a banda Ok Só que ele começou a noite Ele sempre teve O pai dele era dono de gravador Ele tem uma influência latina Meio Meio Tem uma coisa Meio balearica Mas também latina É um som diferente Só que Quando a gente entrou Na boate A gente chegou cedo Obviamente Eu tava ansioso pra ver Ele tava tocando o cúmbia E as pessoas estavam dançando Dançando juntas Desenvolvendo na pista E aí eu lembro que a Rafa Minha mulher falou É isso mesmo A gente veio pro lugar certo É Exatamente A gente veio pro lugar certo Só que aquilo ali Era um DJ trabalhando Ele tava tocando Basicamente A influência dele E da família E tudo mais E quando eu vi Ele tava tocando Gospel House Daqui a pouco ele tava tocando Deep House Daqui a pouco tava tocando disco Daqui a pouco Então assim Ver aquilo acontecendo Foi tão revelador Pra mim Foi tão impressionante Que outro dia Eu achei uns vídeos Desse assim E eu mal conseguia falar Eu tava assim Cara Que que é isso? Por isso que Às vezes a gente fala Que viajar é tão transformador Mais transformador Do que qualquer outra coisa Porque eu voltei Dessa viagem Outro DJ Maneiro Eu vi que aquilo Era possível Aquilo não era viagem Na minha cabeça Tocar vários estilos Numa noite Ou colocar As tuas influências Dentro do teu set Não é proibido Não Pô É o cara que tá fazendo isso Não gente Não é proibido Não é proibido Aquilo vai te valorizar Cada vez mais Como DJ Como pesquisador Como especialista de música O DJ É um especialista de música Certo É o jornalista É o cara que pesquisa Tudo pra passar Da melhor forma possível Aquela verdade Certo Qual é a verdade? A verdade tá aqui dentro Então Não tem Sabe Essa coisa de Ah não pode Não pode tocar Ah não sei o que É assim que se faz Não Não tem assim que se faz Tem o que você entende Como A forma de passar Aquela mensagem Ali E tá tudo bem E Na grande maioria das vezes Vai ter um público Pra aquilo ali Mesmo que você seja Underground Não sei o que Vai ter um público Pra aquilo ali Ou você toca em música pop Mas com a tua essência Com o teu lance Óbvio que vai ter um público Pra aquilo ali Então Eu acho que é meio É meio por aí Essa experiência Ela realmente transforma Sabe Engraçado Dani Que você botou A tua experiência Você falou aqui De dois nomes Ah tem vários De DJs Que você é fã Dia do DJ A gente tá Iniciando nosso Primeiro Primeiro Não podcast Isso aqui não é um podcast Isso não é um podcast É No dia do DJ Mas é engraçado Porque eu sempre falo isso É A minha história Como DJ Veio de um lado diferente Sim Eu sempre fui fã Eu sempre fui fã Dos roqueiros Dos guitarristas Dos cantores E o tio Bonovox Legião Urbana Cazuza Paralamas Isso Eu não me ligava Tanto Nos DJs E a parte DJ Foi exatamente Porque eu comecei A tocar Nas festas Dos amigos Mas eu tocava O que era o hit Daquela época Os pop rock E etc Sim Os dances Os pop E tal Mas É É engraçado Que a minha A minha A minha essência Não é uma essência Onde eu olhava Para um DJ E falava Quero ser esse cara Tá Hoje eu percebo Que tem uma grande geração De DJs De garotos novos Que são inspirados Pelos grandes DJs Sim No meu caso Eu fui inspirado Por outros artistas Outros tipos de artistas Só que comecei a fazer festa Beleza Tinha um dom Pra botar a galera Pra dançar E aí Isso foi Me gerando clientes Aí começa a virar profissional E etc Só que É Eu entendo que a minha escola Veio um pouco diferente Veio dessa coisa Do Da festa Do resultado Na pista de dança É E como eu sempre fui Um cara festeiro Eu sei que Eu não tenho preconceito Com música O meu objetivo Tá ali Naquela Eu quero fazer aquela galera Vibrar Né Energia Celebração Elevação É isso que eu quero Então Eu Eu gosto de ouvir Quando você fala Essa coisa Da tua experiência Com os grandes DJs Porque elas são diferentes Das minhas Sim Eu fui ver o U2 Agora no No Icephere Em dezembro Cara Eu chorei U2 Tocando lá Porque aquilo É o que me toca Né Beleza Aí você fala assim Pô tá Mas você toca muito U2 em Fast Não Não consigo tocar tanto U2 em Fast Toca um remix Isso outro Outro Mas Eu me inspiro Nali Pela emoção Da música Em si E transforma aquilo No meu Vontade de entregar Um resultado É São experiências Muito diferentes Assim A minha Foi muito engraçado Porque Eu costumo falar Que eu me apaixonei Antes da música Eu me apaixonei Pelo som Ah Você tem essa ligação Com o som Cara Isso é uma coisa Muito maluca Porque eu era Uma criança Que ficava sentado Na frente Da caixa de som Não pela música Mas pelo impacto Que a música causava Pra ver aquilo Vezendo É isso Me lembro até hoje De ouvir É Dire Straits É E aquelas Aquelas Coisas Você falou que A banda preferida É o Dire Straits É porque meu pai Ouvia muito Mas assim É Eu lembro A primeira vez Que eu ouvi É É É o Brothers in Arms Né Espetacular Aquele disco É Eu fiquei Chocado Com aquele som Eu não Como eu não tinha Em casa Eu não tinha Uma base musical Meus pais nunca foram ligados A música em si Mas o meu pai Já gostava de som Aham Eu tinha Um tio Que tinha sido DJ Que já tinha Um bom equipamento Em casa Então quando eu olhava Aquilo Aqueles botões Gente A descrição Do meu Instagram É Sei pra que servem Todos aqueles botões Boa Isso é real Não é uma brincadeira Não é querer ser engraçadinho Nada disso Mas Isso vem me acompanhando E não é à toa O estúdio Não é à toa Equipamento Nada disso é à toa Porque tava lá já Tava lá Quando eu era criança Eu não podia ver Um alto-falante grande Que eu ficava louco Queria ligar Pedia pra ligar Não podia ver Um receiver Um amplificador Olha que maluquice Sabe Maluquice É Adorava ficar montando E desmontando Equipamento Enrolando cabo Até hoje Os meus amigos falam Dani Vou desmontar o estúdio Vou aí te ajudar Você vai desmontar o estúdio Adoro fazer isso Montar Adoro fazer Sempre gostei Então É engraçado que A visão De que o som Chegava através De uma música Veio depois Entendi E aí a música Começou a fazer parte Dessa história E automaticamente Os DJs Pela rádio E tudo mais Aí veio Influência do Memê Uma série de outros DJs Que estavam ali Naquele momento Apresentando aquilo Pra gente Enquanto a gente Era criança Eu ficava sentado Na sala Esperando lá Dance Masters Power Tape Não sei o que Gravando na fitinha De fone Enquanto os meus pais Estavam vendo novela Era o meu programa Aquilo Por que? Era tímido Não ficava saindo Muito pra brincar Então era a forma Que eu tinha De me comunicar Gravava Editava Aí olha que maluquice A produção musical Começa aí Ficava gravando Gravava pra outra fita Pra fazer uma versão maior E essa tem vinheta Aí tentava tirar a vinheta Pra música ficar inteira Sabe? Essas coisas Hoje em dia Não são uma realidade Mas elas moldaram a gente Como Como especialistas em música Como DJs Como artistas Como ouvinte também Como, né? Tudo isso A forma de se ouvir música Também hoje mudou Claro Eu percebo que mudou O formato Os objetivos De quem Quem faz E quem escuta Música Sei lá Outras questões Pra serem discutidas aqui É Mas Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro Então você veio Pela coisa do áudio É, eu vim por um outro lado Muito engraçado E até hoje Isso me fascina É uma coisa que Que eu sou Muito estudioso Desde sempre Porque eu Sempre quis saber Como funcionava Aquilo e tal Não sei como é que Eu não fiz engenharia Alguma coisa assim Da de você Ia ficar louco Na Sphere É Eu não vi Uma caixa de som É Aquilo ali é um projeto Muito impressionante Eu não vi Onde é que estão E o som Estava maravilhoso Em qualquer lugar Cara, cadê as caixas de som? É É É onde o som se encontra Com a engenharia Com a ciência Então Hoje em dia Você tem muitas formas De De Controlar o som Ou de Fazer projetos Acústicos Que Te levem A um resultado Impressionante Ou controlado Porque antigamente Não era Não existia como controlar Hoje em dia Existe como controlar A tecnologia Tá aí pra isso Então É Eu lembro Quando você foi A primeira coisa Que eu falei pra você Foi Tal Filma tudo Eu quero saber Como é que é lá dentro Eu fui até a mesa de som Foi até a mesa de som Me mostrou tudo Aí o maluco aqui Já descobriu Qual foi a empresa Que Que fez o projeto Não sei o que Aí fui estudar E fica mandando link Pro tal Gente Parece criança É diversão E continua sendo Enquanto Enquanto Essa Essa euforia Acontecer A gente vai continuar Vivendo de música Não tem o que fazer E eu acho que vai demorar Muito pra ela acabar É Com certeza Então assim A gente Desde criança Faz isso A gente Desde criança Entende que Depois de uma De uma briguinha Das mães Falando Olha Você está Trabalhando Numa época Que o DJ Não era Considerado trabalho Ainda bem Que as nossas mães Tiveram a visão Né Durante muitos anos Eu pelo menos Ouvi De pessoas Falando Tá você é DJ Mas você trabalha Com o que Isso Isso é uma É uma clássica Né DJs Músicos E pessoas Que vivem da arte É É difícil o entendimento Pra quem está Do lado de fora A gente estava conversando Sobre No almoço Sobre Sobre um vídeo Que eu gravei outro dia Falando sobre O que um DJ faz Numa segunda-feira É verdade Gente O DJ É um profissional Como outro qualquer É A gente trabalha Ele trabalha Ele trabalha A gente Por exemplo Gostaria de ter feito Essa conversa aqui Há muito tempo Há muito tempo Verdade E aí a gente se obrigou A fazer Por conta de um motivo nobre Que é o dia do DJ Isso aí Sabe E a gente botou Na agenda Do escritório E falou Não podemos marcar Cliente aqui Isso Porque Eu e o tal Vamos conversar Pra onde isso vai levar A gente não sabe Mas é muito importante A gente parar Pra entender O que a gente faz Sabe O que a gente faz E tentar passar um pouco Pra quem tá do lado de fora E não vive a nossa rotina De como funciona Um pouco de ideia Um pouco de filosofia Esses papos aqui São exatamente pra isso Pra gente poder passar Dar a nossa cara tapa E se mostrar E falar E conversar Ouvir outras opiniões Com certeza nem todo mundo Vai concordar 100% com a gente E tudo bem E não precisa concordar E a gente bate esse papo Quantas vezes a gente Dentro do escritório Conversa Ou num almoço Ou numa viagem E a gente fala Caramba Eu não tenho um gravador aqui Porque isso aqui Poderia ajudar alguém Que tá do lado de fora Desde uma pessoa Que quer saber mais Sobre a vida de um DJ Até um profissional Que tá começando Ou que não tá começando Verdade Da mesma forma Que a gente busca conteúdo A gente tá aprendendo Todo dia Alguém que tá ali E que tá tentando Fazer a coisa acontecer Agora Pode ouvir um papo desse E desmistificar Uma série de coisas Verdade Sabe Pode cortar um caminho Grande naquele aprendizado Verdade Sabe Então Bom Basicamente é isso Essa conversa aqui Ela Ela Não é pra ser Ah Gente Eles querem agora Ter um podcast Não é isso Isso não é um podcast Isso não é um podcast A gente A gente Queria Fazer uma conversa aberta Sem roteiro O tal anotou algumas coisas ali Eu anotei porque eu não vivo Sem um papel Ou uma caneta Eu tenho que anotar tudo aqui Eu tô aqui Eu tô aqui vida louca Sem nenhum roteiro Zero Até 30 segundos antes De começar a falar A gente não sabia Sobre o que ia falar Mas eu acho que é muito importante Essa conversa franca Conversa aberta Não é pra ser roteirizado É pra ser ao vivo mesmo E pra vocês entenderem Que Do lado de cá Tem visões Isso Tem ideias Não é necessariamente Chegar Mexer no CDJ Mixer Não sei o que Isso faz parte Óbvio que faz parte O ato Da festa faz parte Mas antes da festa Tem muita coisa Que acontece É engraçado que O mexer no CDJ No meu entendimento Ele é muito Ele é pequeno É mecânico Comparado com Com todo o resto Mas é Quantas vezes Já chegaram pra mim E falaram Dani Me ensina a mixar? Me ensino Vem aqui em duas horas E você sai mixando Mas não é sobre isso Aliás, pra quem não sabe Pra quem não sabe Antes do Dani Fazer Fazer parte aqui Do time da Rastropop A gente teve aulas Com o Dani Ah, é verdade A gente tava começando A usar o Tractor Não sei o que Quem pode ensinar Pra gente mexer No tractor O cara que sabia Mexer nos botões O cara que sabia O Dani Vamos chamar ele Aí chamam o Dani Aqui Aí o Dani Fez a besteira De parar No estacionamento Aqui E parou Custa um milhão de reais A gente conta as derrotas Aí beleza O Dani Deu aula pra gente De tractor Não sei o que Só que cara Ele ficou aqui Sei lá quanto tempo Dando aula pra gente Ou seja Tudo que a gente Pagou pra ele Naquele dia Naquela hora Ele gastou No estacionamento Olha aí Mas a gente Tá aqui agora Olha que legal É, exatamente Caraca Quanto tempo tem isso? Isso tem Não sei O estúdio tem Vai fazer dez Quase Tem quase quinze É isso aí Pouco mais Pouco mais talvez É 2011 É por aí É isso aí Mas é isso Assim Essa coisa do Do ato De mixar Ou ato De De ser Um cara técnico Ou uma DJ técnica E tal É uma parte Mas é uma parte Pequena da história É óbvio Que A técnica Vale muito Mas não necessariamente É isso Que vai determinar Se um DJ É muito bom Ou não O que determina É a música É o repertório Já que a gente Tá falando No dia do DJ E o papo é esse É Um DJ Pra ser DJ Precisa saber mixar Cara Eu acho que Hoje eu acho que não Eu também acho que não Mas Eu acho que É óbvio Que Melhora É a experiência De quem tá ali Eu falo o seguinte É Precisa mixar? Não Mas se você consegue mixar Aquilo vira uma mágica Isso Isso É É Você consegue levar a pessoa Pra uma outra experiência É Eu já vi Eu já vi Pessoas com grandes repertórios Que tinham consciência plena Que a técnica era falha E basicamente eram cortes Eram passagens Só que o repertório Era tão maravilhoso Que não atrapalhava Tanto assim A A A O resultado A experiência do público Mas também já vi o contrário Ok O repertório fraco E a técnica incrível Aí não se sustenta Não Primeira música Não se sustenta Gente Não dá Você pode ser incrível mixando Você pode ser o O nerd do scratch Não sei o que Mas se o repertório Não funciona Não é bom O resultado não vem Vira uma vitrine Basicamente de técnica Vitrine de técnica Muitas vezes Pra outros DJs Mas Quem tá ali Pra enxergar Um resultado Não importa qual seja É Vai entender Que aquelas músicas Não necessariamente funcionam Então Tem situações Por exemplo Como a gente tava falando Num jantar Num coquetel Num corporativo Você não vai mixar Perfeito O teu grande papel É a música certa Na hora certa Esse é o grande papel É fazer as pessoas Se arrepiarem Na hora que Entrar o primeiro premiado Ou o convidado Ou o presidente da empresa É isso Você tá mixando? Não Ô Dani Eu não sei se nosso papo Já acabou Mas eu vou ter que entrar Só porque você levantou Essa bola É Eu já vi Você fazendo Pesquisa Pra esse tipo de evento Certo Pra quem não sabe O Dani D já Viajou o mundo Fazendo Esse tipo de De Premiação Já ganhei umas milhas Aí viajando Já ganhei umas milhas Roma Roma Grécia Los Angeles Ele não fala muito Ele continua sendo Aquele garoto tímido Mas bom Beleza É Mas eu vi você Você mostrou pra mim Uma vez Você falou Tal Essas aqui são as músicas Que eu pensei Que eu tô pesquisando Como você faz uma pesquisa Pra uma premiação dessa Tem algum Tem alguns pontos aí Tem o motivo O que que é aquilo Aonde é aquilo Se aquilo tem um tema ou não Ok Só que é muito engraçado isso Porque Eu falo assim Normalmente pra quem me contrata Pra esse tipo de evento Já me conhece Já entende Que eles não vão ouvir as músicas Até o primeiro play Ah Isso você me falou Sabe por quê? Porque Tudo pode mudar Até o primeiro play Eu não sei Necessariamente Se aquilo que eu visualizei Antes Se aquela música ali Vai caber Olha que maluquice Se aquela música ali Vai caber naquela decoração Uhum Se aquela música vai caber No tamanho daquele lugar Então você sai Você sai da tua casa Sai daqui Com Com uma ideia Algumas músicas Para aquele momento Não é uma só É Eu saio com uma ideia Eu saio com uma organização Ok Específica É Eu tenho ideias de subidas e descidas de palco Eu tenho ideias de ambientação Eu tenho ideias de Músicas para pré Músicas para pós É Tem coisas na manga Caso precise Durante Sempre Quem faz esse tipo de evento Sabe como isso funciona Tem coisas que são obrigatórias Ali e tal Mas Até o primeiro play Até a hora da passagem E do ensaio Eu sempre peço assim Eu falo Gente, olha só Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma passada No roteiro Sem música Eu preciso entender o roteiro No lugar Para aí sim Eu parar Durante uma hora E começar A fazer o meu quebra-cabeça O que é o meu quebra-cabeça? É encaixar as músicas certas No lugares certos Caraca Entendeu? Porque senão Não funciona É Eu posso até Às vezes eu falo para o diretor Falo Diretor Vamos fazer o seguinte Eu vou subir e descer A mesma música Em todos os cues São quantos cues? São 30? Para a gente entender O timing de quanto tempo De música Mas você não vai ter A música escolhida Mas essa não necessariamente É a música E na grande maioria Das vezes Na última vez Aconteceu Na penúltima vez Aconteceu isso Na verdade Um evento que eu fiz No ano passado Que Era uma estrutura Gigantesca E eu tinha assim Na cabeça Eu tinha umas 5 opções Para abrir Só que eu não tinha visto Necessariamente O palco pronto Eu não tinha entendido Qual a dimensão Daquele som Porque imagina Se você tem um Somzão Duas caixinhas mirradas Exato Ok Não A escolha da música Vai ser diferente Sabe Foi muito engraçado Porque quando Eu falei Gente Vamos lá Vamos começar Que o número 1 Tu falou que o número 1 É a primeira coisa Que vai acontecer Numa premiação Ou num espetáculo Qualquer espetáculo Funciona assim Desde Premiação corporativa Até o Oscar Então Quando eu soltei Aquela música A diretoria House Mix Inteira Viraram Para mim Com cara De Espanto Primeiro Eu falei Fiz merda Depois Eles falaram Não estou acreditando Nisso Todo mundo A equipe inteira Ficou arrepiada Com aquilo que estava acontecendo Ali naquele momento E pensando No que ia acontecer Com 5 mil pessoas Dentro de uma arena Música de arena É música de arena Gente Música de Clube É música de clube Música de festa É música de festa Música de festa Para 50 pessoas É música de festa Para 50 pessoas É isso aí Então Eu acho que A mágica Está Justamente Em conseguir Identificar O que que Cabe aonde Não adianta você querer Botar Igual o Lego Você botar uma peça gigante Num lugar que não cabe Então Não vai ficar bom Vai ficar estranho Vai incomodar Aí vem o pedido Você pode baixar um pouquinho o som Justo Entendi Sabe Porque Às vezes Uma música que era para ser instrumental E tem uma pessoa cantando na música Pode estar incomodando Perfeito Então Essa reflexão Ela é muito É muito Estranha Mas Na verdade É isso É assim que funciona Essa coisa Esse exemplo Do 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 grande evento Dos espetáculos E tal Eu tento visualizar É Eu não vou me preparar na hora É claro que não Mas eu tento visualizar O que vai acontecer Me preparar Para o que vai acontecer O último foi Foi em Marrakech No Marrocos E É óbvio Que eu tinha uma ambientação Para fazer Os convidados Estavam no Marrocos Eu não vou tocar samba No Marrocos Para brasileiros Boa Então assim Não faz sentido Eu tinha uma ambientação Para fazer Mas eu também tenho que ter um cuidado Que não é ser brega Não é ser Bobo Tem uma Tem um limiar ali Do óbvio Que a gente O ideal É a gente Sempre tentar fugir Porque se você não surpreender ninguém Podia ser uma playlist ali Entendi A diferença da playlist Para o DJ É justamente sair O que vem da cabeça Então Nesse caso específico É óbvio Que eu tinha uma preparação X Mas Chegou na hora da cerimônia E eu entendi Chegou na hora da passagem E eu entendi Ali naquele contexto Que O caminho era aquele Mas não era exatamente aquele Porque a decoração Não necessariamente Tinha muito a ver com o lugar Eu precisava de um impacto A premiação Não era tão grande assim Eu tinha que empurrar As pessoas para frente Então Esse entendimento Óbvio que a experiência Como DJ Me faz enxergar coisas Que outras pessoas Não enxergariam Numa situação dessa Esse feeling É Mas você vai aprendendo Apanhando Sim Tem isso, sabe Claro que nos primeiros eventos Que eu fiz A minha ideia De fazer Já era essa Mas a minha forma Técnica de fazer Mudou Como é que vai ser A organização Provavelmente também mudou A organização mudou A gente vai sempre melhorando Como é que Em que plataforma Eu vou dar o play Como é que eu consigo Trocar de música Mais rápido Como é que eu consigo Tomar uma decisão Mais certeira Como é que eu não vou Me confundir O que tocar Por exemplo Eu tenho Um Uma Basicamente Uma playlist Para cada kill Do espetáculo Todos os kills Do espetáculo Estão na ordem Então Durante o espetáculo Basicamente Eu não preciso de roteiro Mas isso foi uma coisa Que eu descobri Depois de Sei lá quanto tempo Fazendo Então E a carga De responsabilidade Só aumentando Eventos cada vez Maiores Eventos cada vez Mais caros Para quem está Contratando Viajando E levando Sei lá quantas pessoas Para fora do Brasil E você É o responsável A música Não pode parar Isso Né O que vai tocar ali E aí A festa de De recepção Das pessoas É com você A festa de encerramento É com você A última impressão E a primeira São com você É verdade Exatamente O que está no meio Do caminho Às vezes o pessoal Esquece Mas Se a festa Foi muito boa Na chegada E se a festa Foi muito boa Na saída A premiação Deu tudo certo Óbvio que tem umas loucuras Que acontecem No meio do caminho Que a gente pode contar depois Fazer um episódio aqui Uma conversa Só de loucura Que acontece em evento Vocês vão rir Mas Bom É Eu vou anotar No meu caderninho Anota Anota Mas no final das contas É isso É A gente vai aprendendo Como qualquer profissional Sabe Então É igual É igual você Quando você chega A ser diretor De uma empresa Você não tem que saber Bastante do que as outras Pessoas fazem Era bom É bom Né Então É isso É basicamente isso Você passa A ser especialista Em um milhão De pequenas coisas Chega uma hora Que Opa Esse cara aqui Essa menina aqui Sabe das coisas Vamos botar ele Pra comandar essa história Isso aí Aí é que vem a confiança Aí é que vem Um crescimento profissional Aí Bom É assim que funciona É assim Bom Vida de DJ né É isso É bom Bom Espero que vocês tenham gostado Dessa conversa maluca Sem roteiro Na mesa aqui Com o DJ Tal Meu amigo querido Meu sócio Aqui no Estúdio Rastro E A gente chega em algum Outro momento aí Pra conversar com vocês Outro dia a gente Marca na nossa agenda E senta aqui de novo E grava mais alguma coisa Não necessariamente Eu e você Pode ser você E outra pessoa Exatamente Eu e outra pessoa Isso Ou várias pessoas Aqui nessa mesa Verdade O importante é que A casa de ferreiro O espeto não pode ser de pau E a gente tem que sentar na mesa Tem equipamento Tem mesa Tem estúdio podcast Isso Então a gente tem que fazer Uma coisa que não é um podcast Isso Valeu galera Valeu gente Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho